Uma garrafa de uísque que custa R$ 230,00 a venda por R$ 73,30? E que tal um cozumel de quase R$ 15,00 por 8? Os preços seriam assim se não fosse a cobrança de impostos. Este advogado aproveitou para chamar a atenção das pessoas que foram assistir ao jogo entre Brasil e Bélgica, no céu da OAB. Demonstraram ao brasileiro que a grande responsabilidade pelo preço ao consumidor final muitas vezes não é do estabelecimento comercial, mas sim das altas cargas tributárias em que vive o brasileiro. Bebidas e comidas foram vendidas sem tributos. Os petiscos que participam dessa campanha, elas oscilam entre 27% e 32% de redução. O frango a passarinho sai de R$ 34,00 para R$ 25,29. Quer dizer, há uma diferença impactante. A arrecadação de impostos no Brasil cresce em ritmo acelerado. Para se ter uma ideia, de acordo com o impostômetro, que é a ferramenta que calcula em tempo real a estimativa de impostos cobrados no país, o brasileiro já pagou mais de R$ 1 trilhão até o início deste mês. Mais de R$ 20 bilhões saíram do bolso só dos goianos. Dizem que o brasileiro é um povo festeiro que quando quer se divertir, não costuma colocar na ponta do lápis. Mas essa realidade está mudando. Enquanto alguns estão de olho no jogo, outros estão de olho nos impostos. E se não teve final feliz em campo, pelo menos todo mundo por aqui pagou o preço justo.